Olá, a gente está estudando o problema aqui de representar palavras e a gente propôs a representação do one-hot e nós vimos que ela é uma representação muito ineficiente. Cada palavra é um vetor do tamanho do vocabulário que só tem um bit setado e todo o resto é zero. Agora nós vamos ver outras formas de representar mais eficientes tentando melhorar a representação das palavras. Então hoje nós vamos ver aqui as representações alternativas e a primeira delas é essa chamada saco de palavras ou bag of words. Então digamos que eu tenha duas frases eu gosto de batata e eu gosto de estudar. Essas palavras aqui estão representadas num vocabulário de tamanho gigantesco, tamanho 5 e estão supondo nessa ordem. E a partir daí eu posso representar não só as palavras, mas a sentença inteira agora como um vetor. Então a primeira sentença eu represento com 4, 1 e 1, 0 porque estudar não aparece em lugar nenhum. E a terceira, a segunda sentença, eu represento com 3, 1, 1, 0 e outro 1, porque para representar as palavras que ocorrem nela. Isso dá uma representação muito mais compacta, só que a gente paga o preço. E esse preço é o fato que eu não estou levando em conta a ordem das palavras. Eu estou só uma sacola, estou tacando lá dentro todas as palavras em qualquer ordem. Então o fato que eu vejo um 1 aqui, eu não sei em que posição da palavra, da sentença, a palavra gosto aparece. Eu só sei que ela aparece e está aparecendo uma vez só aqui. Então isso aqui é uma forma de saco de palavras. Então saco de palavras é quando eu coloco binary aqui, onde as palavras agora ou ocorrem ou não ocorrem na sentença. As palavras do vocabulário, cada sentença agora virou um vetor do tamanho do meu vocabulário. Está bem melhor que se eu tivesse n sentença eu tinha n vetores, só que ainda é pouco informativo. Vocês percebem aqui que a palavra binary é usada para esse tipo de representação de saco de palavras. A gente pode usar essa abordagem e também anotar a frequência que as palavras... Eu vou continuar não sabendo qual palavra, em que ordem na sentença as palavras ocorrem, mas se ela ocorrer mais de uma vez eu posso anotar num vetor. Então eu gosto de batata e gosto de estudar. Meu vocabulário é eu gosto de batata e estudar bicicleta e morango. E essa sentença aqui agora vai ser representada com um vetor 1, 2, 2, 1, 1, 1. Eu sei que a palavra gosto aparece duas vezes e a palavra de aparece duas vezes, mas eu não sei aonde que apareceu, só sei que apareceu com a frequência de 2. Então dessa forma aqui a gente pode representar a sentença de forma mais rica com uma contabilidade de onde que as sentenças... de onde que as... quantas vezes as palavras ocorrem, sem saber aonde na sentença que ordem que essas palavras ocorrem. Então aqui no comando text vectorization agora eu coloco o count aqui para contar quantas vezes as palavras ocorrem. E além disso, em vez de representar a sentença com uma sequência de palavras, a gente pode ter um saco de outras coisas. Não só saco de palavras, mas saco de enigramas. Enigramas são trechos de sentenças onde n é o tamanho. As palavras são umgramas ou unigramas. Nós temos os bigramas que são trechos de tamanho 2. Então se eu tenho a palavra eu nasci em São Paulo, a sentença eu nasci em São Paulo, eu tenho quebrando essa sentença em bigramas, tem eu nasci é um bigrama, nasci em é outro bigrama, em São é outro e em São Paulo outro. Então aqui eu tenho cinco palavras, eu tenho quatro bigramas. A gente vai subtraindo um. E se eu quiser fazer uma representação em trigramas, eu tenho só quatro, três trigramas. Eu nasci em, nasci em São, em São Paulo. São quatro trigramas. A gente pode enriquecer isso aqui colocando, por exemplo, um token invisível de início e outro token invisível de fim. A gente pode aumentar aqui a quantidade de elementos artificial para não perder o número de enigramas quando a gente aumenta o n. tem, tá? E por exemplo, se eu tiver eu nasci em São e nasci em São Paulo, só tenho, quando eu só tenho tetragramas ou quatro gramas, eu só tenho dois. Então, pode fazer. Essa é uma forma de ter outras representações que já pegam um pouquinho da ordem que as palavras ocorrem na sentença. Eu tenho um saco de enigramas agora, mas eu sei que eu nasci, ocorreu uma vez, então nasci aparece depois de eu, nasci em também aparece depois de eu, aqui nós temos até um pouco de gramática, tá? São Paulo aparece junto, em São, é um bigrama que não tem muito sentido, mas as coisas começam a ficar mais ricas, a captura da ordenação começa a ser um pouco mais rica quando a gente tem enigramas com n maior do que 1, tá? Então, a gente pode fazer a nossa vetorização com enigramas, com text vectorization, tá? E é, mas a gente pode mudar esse enigramas equals none para botar enigramas igual a 2, 3, n e modificar da forma que a gente achar mais adequada na hora de escolher, vetorizar a partir de enigramas, tá? E da mesma forma em que aqui a gente pode ter vetores de enigramas onde cada vetor tem um número, tem uma posição, ou a gente pode, no caso de bigramas pelo menos, ter matrizes de co-ocorrências. Então, se eu tenho três sentenças, eu gosto de caju, eu gosto de dormir e dormir é legal, por exemplo. Então, eu posso fazer, ter uma matriz que eu tenho as palavras do vocabulário numa ordem arbitrária, pode ser, em geral, é alfabética, que é só para mostrar que dá para ser qualquer coisa. Eu gosto de caju, dormir é legal. Então, nessa matriz aqui, eu sei que eu gosto, ocorre duas vezes, realmente ocorre duas vezes, eu de ocorre zero, etc. Então, aqui a ordem não importa, mas eu tenho que gosto de, ocorre duas vezes, e assim por diante. A partir dessa matriz, eu tenho uma distribuição de todos os bigramas que são capazes de ser formados com duas palavras, assim, através de uma matriz. Essa é uma forma de representar os bigramas numa representação um pouco mais rica, tá? A gente pode também ordenar e intersomar isso num vetor sem o menor problema. Outra forma, se eu vou pôr num vetor, em vez de contar a frequência da palavra, eu posso tentar dar uma medida da relevância daquela palavra. Quais são as palavras mais importantes? Então, em geral, uma palavra tem importância em relação a um conjunto de documentos. Para medir a importância de uma palavra em relação ao conjunto de documentos, a gente usa essa medida TF e DF, tá? Que mostra com a medida da relevância de um termo para um dado texto. Esse termo aqui pode ser um bigrama, um enigrama qualquer, tá? E a ideia básica é a seguinte, um termo que aparece muito frequente, ele é importante, pelo menos para aquele texto em que ele aparece muitas vezes. Mas, se esse termo aparece a todo lado, toda hora, ele já perde a importância. Então, se esse termo, eu tenho esse termo em vários textos, isso quer dizer que nenhum texto lá é sobre esse termo, ou esse termo não é a parte principal. Então, se aparece demais, também ele perde relevância. Então, por um lado, se um termo aparece muito, ele tem bastante relevância, mas ele aparece muitas vezes em vários documentos, ele perde relevância. E essa é a ideia do TF e DF, que é medido da seguinte maneira. O TF e DF de um termo T em relação a um conjunto de documentos D é um produto da frequência do termo no documento. Então, essa frequência média, quantas vezes T ocorre no documento T, ou qual a porcentagem de palavras em cada documento que é T, tá? E aí, a gente tem um log aqui do número total de documentos, dividido pelo número de documentos que contém T em D. Então, esse número aqui, esse N sobre D, é sempre um número maior do que 1, e o logaritmo é sempre positivo, tá? Porque, no pior dos casos, o termo ocorre em todos os documentos, isso aqui dá 1. Em geral, esse termo aqui, DF e TD, ele é menor do que N, e o logaritmo vai ser positivo. E aí, essa fração aqui vai ser maior do que 1. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Se eu tenho um documento com 100 palavras num conjunto, e eu quero saber qual a importância de gato nessa palavra. Na média, gato aparece o quê? Quatro vezes num documento, tá? Então, eu tenho 4% das palavras, quando o gato ocorre no documento, 4% das palavras são gato, tá? Além disso, mas eu tenho uma coleção de 10 mil documentos, em que eu tenho mil vezes algum documento citando a palavra gato. Então, o TF e DF de gato, nesta coleção de 10 milhões, desculpa, 10 milhões de documentos, é o seguinte. A frequência média, que é 4 sobre 100, 0,04, e o TF e DF, aqui eu tenho 10 milhões dividido por mil, que é o número de documentos em que gato ocorre, tá? Isso dá 4 vezes, 0,04 vezes 4 dá 0,16. Então, esse é o TF e DF da palavra gato nessa coleção. Isso é muito ou é pouco? Depende das demais palavras. O TF e DF vai dar uma comparação relativa às demais palavras que ocorrem nesses 10 milhões de documentos. Então, se a gente vai fazer uma vetorização, agora, em vez de fazer uma vetorização por contagem, por count, a gente faz uma vetorização por TF e DF. Então, cada termo, cada vez que uma palavra vai aparecer, ela não vai aparecer com o número de vezes que ela aparece, mas vai aparecer com o TF e DF daquela palavra nessa coleção de documentos. Muito bem. Em todos esses métodos, a gente tem que a representação e o uso de memória cresce conforme o tamanho do vocabulário. Nessas representações alternativas, a gente viu que o tamanho da sentença, agora, é um vetor do tamanho do vocabulário com valores de 0,1, ou contagem, ou TF e DF para representar cada uma das palavras. A gente viu também que a representação pode ser feita de forma matricial, mas, em geral, ela é vetorial. Só que essas representações todas, está escrito aqui que as palavras possuem representações, palavras similares possuem representações ortogonais. Ou seja, se as palavras são muito parecidas, a representação delas, uma, não tem nada a ver com a outra. Então, por exemplo, gato e gatinho, são palavras muito parecidas, propriedades muito parecidas. A representação delas pode ser completamente diferente, porque gatinho ocorre muito menos que gato, apesar de ser uma palavra parecida. Então, a noção de similaridade não é dada, você não olha para aqueles números ou para aqueles vetores, você não sabe quais sentenças são parecidas, quais sentenças não são parecidas, quais querem dizer a mesma coisa. Essas nossas representações não pegam esse tipo de informação, que é muito importante no processamento de texto. E a gente vai ver como é que a gente introduz noções de similaridade na próxima parte.